Hoje nós vamos falar das curiosidades que existem dentro da churrascaria. Antigamente uma churrascaria era composta apenas por carnes, que é a estrela principal. Hoje em dia isso mudou muito e tem muitas curiosidades, como por exemplo a comida japonesa. Por que a comida japonesa hoje é um item que compõe o cardápio de uma churrascaria? E é na Nova Grill, em Ribeirão Preto, que nós vamos saber sobre essa curiosidade com a diretora Amanda. Amanda, é um prazer estar aqui com você. Hoje em dia a gente nota que a comida japonesa faz parte do cardápio da churrascaria. Aqui na Nova Grill, por exemplo, a gente vê que vocês têm um mix completo. Por que isso, Amanda? O que acontece? A comida japonesa ela veio, ela fez um boom, né? A gente precisava se adaptar a esse novo estilo do mercado que veio. Quem quer comer comida japonesa, nós temos, nós temos o hot roll, comida japonesa. E quem gosta do tradicional churrasco, nós também temos. Então a gente conseguiu agregar esse valor. Agora, o que a gente nota que existia e continua existindo, é essa preocupação da churrascaria ter um mix completo. Porque, na verdade, além da comida japonesa, vocês têm aí os frios, a salada. E, na verdade, esse mix completo, ele vem pra compor o cardápio, é isso? Sim, a gente, sim, vem tudo pra agregar no churrasco, né? Então, a gente tem até, é até engraçado falar, a gente tem gente que às vezes vem vegetariano aqui na churrascaria e sai super satisfeito. Às vezes a pessoa não come a carne, mas a gente tem várias opções na pista fria. Nós temos os risotos, então, assim, eu praticamente nasci dentro de uma churrascaria. Então eu tenho essa coisa de churrascaria já de família, já. Então eu vi, e é legal a gente ver essa evolução. Antigamente era uma coisa mais simples, era uma salada pouca, eram poucas opções que tinha. Hoje já não, a gente tem que agregar todo mundo, a gente tem que trazer isso, a gente tem que agregar valor. Então foi esse boom que mudou a churrascaria. Agora, Amanda, me diz uma coisa, vocês têm aqui dentro da churrascaria da Nova Agri, você tem um chefe. Você tem um chefe que faz todo o cardápio, o cardápio é todo balanceado. E aí você tem, digamos, eu diria, o churrasqueiro, é isso? É esse o nome? Isso, é o churrasqueiro. E você tem, então hoje em dia, mais uma curiosidade é que a churrascaria tem o churrasqueiro e o sushi-man. O sushi-man. E o chefe de cozinha, né? Então nós temos três pessoas assim, porque hoje a gente tem que ter o chefe pra fazer o cardápio, o risoto é feito por um chefe. Então eu tenho o chefe, o meu churrasqueiro e o sushi-man. Então a gente tem as três cabeças assim, que cuidam de toda essa parte da alimentação, né? Do nosso dia a dia aqui. Bom, tudo isso aliado a um custo muito bacana, acho importante a gente falar. Vamos falar de preço, a gente pode falar? Claro, no almoço até o final do mês de agosto, tá R$ 32,90, de segunda a sábado, por pessoa o rodízio completo. No jantar, a gente tá com a promoção do jantar do casal, R$ 69,90 o casal. Nós vamos ao ar sábado e domingo. Pra você que tá nos vendo hoje sábado, daqui a pouco tem almoço, aquela hora de você levar a família. Então o almoço do sábado... Tá R$ 32,90 por pessoa, até o final de agosto a gente tá com essa promoção. Gente, olha isso, R$ 32,90 e você vai ter um almoço delicioso. Esse domingo é um dia muito especial, é um dia de você estar com a sua família, estar com o seu pai. E a Nova Grill traz isso, traz o verdadeiro conceito de uma churrascaria, um buffet completo. Pra quem come carne, vai comer uma carne deliciosa. Pra quem não come carne, está junto a família. É vegetariano, na Nova Grill cabe um vegetariano também, gosta de comida japonesa, enfim. E tudo isso por um preço fantástico, R$ 49,90 no Dia dos Pais, neste domingo. E no sábado... R$ 32,90 por pessoa o nosso rodízio completo. Venha nos conhecer, porque bons momentos pedem uma boa carne. R$ 32,90 por pessoa, até o final de agosto a gente tá com a sua família. Legenda por Sônia Ruberti